Eu vou conversar agora com o repórter Oséas Barros, o Sanguinário. Juntos faremos um tour pelo interior do estado. Ele vai nos atualizar sobre as situações que a Selva de Pedra nos reservou nas últimas 24 horas. Boa tarde, Sanguinário! Boa tarde, Sanguinário! Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pelo ar da sua graça e do seu profissionalismo. O que é que você nos conta? Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. Marcos, nós iremos fazer um giro por nossa capital. Mas, infelizmente, teremos que dar uma péssima notícia, que é exatamente a morte do Sr. Welton. Mas nós vamos fazer aqui um giro, mas antes, nós vamos mandar o alô, né, Marcos? É fã? Com certeza! Rapaz, tu te ajeita! Mandar um alô todo especial. Na realidade, são os nossos amigos. Sim, são amigos. Através dos 23.1 da Solvedia TV, a gente fica muito feliz em receber o carinho dessas pessoas nas ruas, através de mensagens que nos chegam aqui, através do Marcos Zap. A gente fica muito contente. Sintam-se todos os nossos amigos pessoais. Bora, sanguinário! Mandar, Marcos, um abraço especial para a Elaine, ela que mora no Redonda, só que ela está acompanhando a nossa programação no Teresinho Shopping. Isso mesmo. Coisa boa. Shoppingando e acompanhando a nossa programação. Muito obrigado, Elaine, pelo carinho da sua audiência. Você vai atualizar agora? Vamos agora atualizar. Vamos, Andrade. Achei a lista tão fraquinha hoje. Oi? Eu achei a lista tão fraquinha hoje. Não, é porque estamos atualizando. A próxima participação, a gente vem com mais. Atualiza, sanguinário! Vamos lá, Rafael. Vamos lá, Andrade. Vamos, porque os policiais do 8º Batalhão da Zona Sudeste de Teresina prenderam dois homens acusados de porte ilegal de arma de fogo. A dupla andava em atitude suspeita pelo bairro Monte Oreb. Quando os policiais o abordaram, encontraram um revólver calibre 38 com uma munição intacta. E eles estavam metendo o louco? Metendo o louco. De acordo com a polícia, foram encontrados com a dupla, além de uma arma, bolsas de possíveis vítimas. Os conduzidos são Matheus Rodrigues e Geicielson Araújo. É isso mesmo, são esses dois. Ainda de acordo com a polícia, os conduzidos não resistiram à prisão e foram encaminhados para a central de flagrantes. Tá aí, Marcos? São esses dois. Eles geraram boletos? Geraram o boleto e agora tem que pagar os dois. O que você tem para eles aí? Mas com certeza, ela, aquela, velha audiência de custódia já estão aguardando. Tem que jogar tudo na mão do Tião. O Tião resolve. O Tião é um cara de paz. O Tião vai para cima. O Tião vai para cima. É verdade. Atualiza sanguinário. Vamos agora à Zona Norte de Teresina, porque os policiais do 13º Batalhão de Polícia do bairro Jacinta Andrade, Zona Norte de Teresina, aprenderam um menor com arma de fabricação caseira. De acordo com a polícia, o menor de iniciais WNNS foi localizado no bairro Parque Brasil, quando a guarnição fazia rondas pelo bairro. Com o menor, foram encontrados uma arma, além de uma motocicleta pop, com restrição de roubo. O mesmo foi conduzido para a central de flagrantes. É isso aí, Marcos. Boletos gerados? Com certeza. Sabe onde ele está essa hora? Assistindo o programa Rota do Dia. Com certeza. Vamos dar um abraço para ele, né? Um abraço aí, meu querido. Deve estar se preparando para trabalhar mais tarde, né? O menor aprendiz, o menor aprendiz. E aí o Eka deu essa liberdade toda, ele está acompanhando em casa. O Eka é uma mãe. É uma mãezona, com certeza. Esses meninos já sabem, é a mãe de todos. Olha, eu acho que o estatuto tem que ser rasgado. Bota o Tião para resolver a situação. Vamos entender, daqui a pouco eu vou mostrar o Tião. Tião é carinhoso. O Tião resolve as situações da melhor forma possível. Sem violência, na paz, no diálogo. Você está com o Tião aí? Eu não vi mais um Tião aqui. Tião está aqui, mas eu vou dar mais uma informação e a gente volta para o Tião. Porque nós vamos agora... Está certo. O Tião, inclusive, você não sabe, mas o Tião também é psicólogo, viu? Vai, sangue. Também é psicólogo. Atualiza, sanguinário. Pois é, vamos agora à região sudeste. Um homem conhecido como Paulo Elitor foi assassinado na tarde de ontem no bairro Alto da Resurreição, na zona sudeste de Teresina. De acordo com informações do DHPP, o crime aconteceu por volta das 13 horas. O assassinato, aliás, perdão, o assassino, o assassinato, perdão, está sendo classificado como latrocínio, roubo seguido de morte. Ainda de acordo com a polícia, a vítima reagiu ao assalto e levou um tiro na cabeça. O homem foi levado para o hospital, mas não resistiu e veio a óbito. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, o DHPP, investiga o caso. Até o momento, ninguém foi preso. Marcos, detalhe, nós conversamos com o delegado Barenta e ele falou para a nossa equipe, que está em campo com toda a equipe. Nas próximas horas, com certeza, o autor ou os autores do crime serão presos. Mas aí fica a pergunta, quem irá alimentar agora esse pai de família? As crianças, e agora? Quem? Cadê os direitos humanos agora? Essa é a pergunta. O pai de família foi ceifado, infelizmente. Ações criminosas como essa, a cada dia que passa, são mais comuns na nossa capital. Fato é que uma porcentagem significativa de crimes com essas configurações são cometidas, claro, por noias. Na sua grande maioria, jovens, viciados. E não é o crime de subsistência. O crime do cara que entra no supermercado para pegar ali um arroz, um feijão, para levar, para saciar a fome da família. É o cara que veste bem. Muitos deles possuem uma motocicleta. Porque agora, menino, se não financiar uma motocicleta para o filho, se não financiar uma motocicleta para o netinho, dá até morte. Um confusão até as horas. E geralmente, essas sementinhas do mal vão para as ruas. E o desfecho de ações criminosas realizadas por essas pessoas é exatamente isso. O cidadão, a cada dia que passa, está preso. Está atrás das grades e não consegue exercer a sua atividade comercial com um mundo de segurança. Foi para roubar? Ia roubar o quê ali? 30, 40, 50 reais? Será que o trabalhador reagiu? Mas o resultado foi esse latrocínio. A morte deste pai de família lá no alto da ressurreição. Eu quero fazer um pedido aqui, Marcos, para a dona audiência de custódia, quando esses elementos forem presos, que não soltem, pelo amor de Deus. Porque com certeza voltará para as ruas, cometerão novos, queridos, novos, com certeza. Lei é lei. Nós podemos até questioná-la. Mas, enfim, fazer o quê? 12 horas, podemos até não concordar. 12 horas e 48 minutos. Cadê o Tião? O Tião está aqui, Marcos. Vai entrar em ação, com certeza. O Tião é um pacifista. Esse aqui... O Tião é um psicólogo. Esse aqui, ele tem consertado muito negro, viu, Marcos? Rapaz, estão querendo... Aqui é o velho Tião. Vamos levar o Tião lá para os 100. O Tião também é psicólogo. Vamos fazer um acordo aí, uma parceria. Vamos botar o Tião lá para conversar com esses meninos. O Tião já sofreu muito na vida. O Tião foi muito injustiçado. Vamos levar o Tião, porque o Tião passou uns 15 dias com a rapaziada lá, todo mundo reunido. E o Tião, todos os dias, às 6 da tarde, vai realizar uma reunião para ver se fica todo mundo suave. Aí, vamos entrar no eixo. Depois você traz o Tião para cá, que eu quero apresentar daqui a pouco para o Juvenal. Com certeza, Marcos. Acabou? Acabou. Voltaremos na sexta-feira, atualizando tudo o que acontece, tanto na nossa capital, como no Estado e também na vizinha cidade de Timão. Um abraço.